Boa tarde, bom dia, boa noite, algo do gênero, um dos três períodos do dia. Talvez boa madrugada também, mas não sei se existe esse período do dia. Alunos de projeto de vida. Mais uma aula aqui, quase me enrolei na apresentação no boa tarde. Vamos lá. Essa aula aqui vai debater novamente o caderno do aluno. Eu tenho um PDF que eu anexei no primeiro exercício, eu vou anexar ele de novo nessa atividade. E a página de vocês têm que ler agora é a página 136. É só a 136, é uma página por aula praticamente, por sorte, né? É tranquilo. E a aula de hoje vai ser exatamente o tema da página 136. Na verdade ele começa um pouquinho no finzinho da 135. E é as competências socioemocionais. Que competência socioemocional, alunos? Vamos debater. Essa aula é bem expositiva e a pergunta é bem direta no final, tá? Não é bem expositiva mesmo. Então, vamos pensar em competências socioemocionais. Paralela socioemocional, a gente pode fazer uma coisa que é simples de entender. Competências físicas. Digamos que você é um atleta. Quantos segundos você consegue correr 100 metros? 100 quilômetros é um... 100 metros. 100 metros. Em quantos segundos você faz? Quanto de peso você levanta? Por exemplo, qual a força do seu soco, se você for um boxista? Ou você enxerga bem? Você ouve bem? Enfim, os seus sentidos sensoriais. São competências físicas, biológicas do corpo orgânico, né? Do corpo físico que você tem. Socioemocionais tem a ver com os seus humores. O que são os humores? Os humores são os sentimentos. Por exemplo, você pode ser corajoso. Você pode sentir uma pessoa muito proativa. Você pode ser uma pessoa resiliente. Resiliência é uma resistência, sabe? Uma espécie de potência emocional. Uma pessoa que é inabalável. Você pode ser tenaz. Tenaz é uma pessoa flexível. Uma pessoa muito versátil. Então, são características de psicologia barra emoção. Ou seja, o que você sente de maneira emotiva e o como o seu psicológico se comporta. Então, é uma coisa muito interna, muito íntima. Por exemplo, quando te dou uma tarefa pra fazer. É uma tarefa que você nunca fez na vida. Digamos que você nunca tenha trocado um pneu na vida. Não é fácil, não necessariamente. Como é que troca um pneu de carro? Alguém aqui já trocou um pneu de carro? Assim, quais ferramentas usa pra trocar o pneu? O que eu tenho que fazer primeiro? Entendeu? É uma coisa não tão complicada, mas não tão simples assim. E quais as dificuldades que eu passo pra trocar o pneu? Isso aí, num sentido físico, você vai ter que ter uma certa força, uma certa habilidade de agilidade, de flexibilidade do corpo mesmo. Porque você vai ter que ir lá, fazer a interação com o veículo. Conseguir elevar o veículo pra conseguir desparafusar os parafusos do pneu, da roda do carro. E ter um estepe, é claro, pra substituir o pneu. Enfim. E você pensa nas competências socioemocionais ligadas a essa ação. O que você sente quando você efetiva uma ação? Por exemplo, quando você tá se alimentando com algo que você gosta. Qual a sensação psicológica, a sensação emocional que você tem? Essas são as competências socioemocionais. Quando você tá fazendo uma atividade intelectual, ou uma atividade de grupo de amigos, como é que você sente no grupo de amigos? Se você sente excluído? Se você sente que pertence ao grupo? Quais assuntos você conversa? Quais assuntos você gosta? No sentido de internet, no WhatsApp, o que vocês gostam de conversar? Essas coisas são coisas pra reflexão, não ter que responder. Mas são coisas do dia a dia. Então são competências relativas aos seus sentimentos mentais, aos seus humores, ao seu humor, o bom ou o mau humor, ou características psicológicas. Então tá tudo a ver, tem tudo a ver com o que você sente mentalmente, não fisicamente. É a sua resposta emocional. Eu já trabalhei um pouco dessa resposta emocional no vídeo do autoconhecimento. Mas é que eu tô aprofundando um pouco só ela, né? Então a gente pensa assim, em várias situações, as situações, elas são situações onde a gente tá inserido fisicamente, ou mesmo que não esteja fisicamente, está inserido intelectualmente. Por exemplo, fisicamente se você vai ao supermercado, se você vai fazer compras, se você vai trabalhar, ou se você vai na escola, fisicamente falando. Emocionalmente é o que você sente nesse local. Mas por que não necessariamente fisicamente? Porque, por exemplo, você está na internet. Internet, você não está fisicamente na sala virtual ou ouvindo esse vídeo. Você está afastado, entendeu? Então você está interagindo com isso aqui apenas com a mente, com a inteligência. Com a compreensão, a depuração dos códigos, com o entendimento da aula, o entendimento da mensagem, o que o professor tá falando, qual o assunto do negócio, qual o assunto da vez. Então tem tudo isso. Eu realmente peço que vocês leiam a página 136, comecinho na 135 e a página 136 inteira. Nossa, minha dicção hoje está horrível. Porque eu estou muito acelerado. Quando eu estou acelerado, eu começo a falar rápido minha dicção e eu começo a gaguejar e ainda mais que eu estou gravando. Piora. Mas paciência. Seguindo em frente. Então, a ideia é essa. A ideia é vocês identificarem, na missão 3, as suas competências socioemocionais. A pergunta que vocês vão responder para mim, e vai estar lá a única pergunta do formulário. Vocês vão responder. Como eu penso, sinto, ajo e decido? Essa é a questão. É uma pergunta pessoal. Você vai refletir sobre como você tem um processo de pensamento, ou seja, como você é afetado pelos estímulos externos ou pelos estímulos intelectuais, no sentido de ler um livro, ver um filme. Eu quero que você descreva como você acha que o seu pensamento funciona. Se você é um pouco ansioso, se você funciona mais com um pensamento que é mais, por exemplo, focado nos seus gostos, focado em coisas que você realmente tem um apreço, um valor. Esse pensamento, que é a parte onde você... O que é o pensamento que a gente pode pensar, né? Já é um ponto bem central. Vamos falar do pensamento. Pensar é o ato de fazer conexões. É o ato de fazer conexões. Quando você tem uma palavra e um pensamento correspondente à palavra ou um pensamento correspondente ao objeto, você está fazendo uma teia de conexões. Então, o pensamento não tem peso. Ele é neutro. Se, por exemplo, você pega uma caneta e pensa sobre a caneta, sobre a textura, sobre a cor... Enfim, esse processo de pensamento é muito íntimo seu. É a sua própria materialização, a sua própria realização, a sua compreensão sobre o meio. Pensar é compreender. Pensar é iluminar. Ao lado do pensamento está o sentimento. O sentimento é aquilo que você sente em relação à relação, à teia de relação. Ou seja, em relação ao pensamento e à conexão que o pensamento acabou de efetivar. Sentimento é sempre quase posterior, quase junto do pensamento. Você pensa e sente. Sente quase que um milímetro, um milésimo de segundo. Um milésimo de segundo posterior. Então, o sentimento tem um pequeno delay. Você pensa numa caneta, você sente, lembra da caneta. Essa lembrança é um sentimento, é um sentimento afetivo de memória. Então, é mais ou menos esse percurso. A ação é um pouquinho, um milésimo de segundo posterior ao sentimento. Você pensou sobre o objeto, pensei na caneta. Estou sentindo o objeto emocionalmente falando. O meu sentimento sobre o objeto, a minha sensação pode ser física também. Mas, normalmente, uma sensação psicológica em relação ao objeto. E eu vou pegar a caneta. A caneta está na mesa e eu vou com a minha mão em direção à caneta. Isso é a minha ação. Eu estou agindo sobre o objeto. E a decisão? A decisão, ela pode ser inconsciente ou consciente. Ela pode ser imediata ou ela pode ser raciocinada. Quando você está agindo e decidindo, você pode pensar assim, de maneira bem, digamos, mecânica, de maneira pragmática, de maneira veloz. E falar, caneta e pega a caneta. Assim, do nada. Sem ter um tipo de raciocínio depurado, sem demorar muito. Ou você pode pensar, caneta, o que eu vou fazer com a caneta? Aí eu lembro, ah, eu preciso anotar alguma coisa no papel. Aí você decidiu pegar a caneta. Entendeu? Ah, mas eu quero anotar com outra cor. Aí você procura no seu estojo a cor que você quer para anotar no papel o que você for anotar. Então, eu quero que vocês imaginem-se, literalmente, num ato de pensamento, sensação e ação. E descreva aí. A ideia é vocês elaborarem um exemplo. Você não vai ficar muito abstrato. Elaborem um exemplo onde vocês pensaram, sentiram, agiram e decidiram no sentido de ser imediato ou uma ação um pouco mais planejada, mais estratégica, onde a decisão demorou um pouco mais para acontecer. E eu quero que vocês pensem isso no sentido de... Eu quero que vocês reflitam sobre essa questão, identificando a sua estrutura de ação. O que é uma estrutura de ação? É tudo isso aqui. É o pensamento, a sensação e a ação. Essa é a gama onde vocês realizam e materializam as suas vontades, os seus desejos. Então, eu quero que vocês entendam como vocês se comportam quando vocês têm um começo, um meio e um fim em uma ação que começa no pensamento, se esbrava, se expande pelas sensações, pelos humores, se define nas ações e essas ações podem ou não ser mais ou menos planejadas. Eu quero que vocês pensem no exemplo de vocês e descrevam esse exemplo de quando vocês pensaram, sentiram e agiram na sua vida. Pode ser, por exemplo, cozinhando, pode ser assistindo um anime, pode ser indo para a escola, pegando ônibus, sei lá, fazendo exercício. Tudo isso é pensamento, tudo isso é sensação, tudo isso é ação. É uma conjuntura que dá exatamente o seu fluxo de causas e efeitos, o seu fluxo de transformação de você mesmo dentro das relações e dentro do meio. Então, acaba aqui, exatamente no finzinho da folha 136. Então, leiam a folha, me perguntem qualquer dúvida, respondam essa questão aqui dando um exemplo de processo de ação, de processo de decisão de vocês, começando pelo pensamento, pelo sentimento, o que vocês pensaram, o que vocês sentiram e como vocês agiram. Eu vou descrever isso bem direitinho na hora de fazer a pergunta para não ficar muito confuso e para ficar bem objetivo. Aqui no vídeo ficou um pouco bagunçado, porque eu estou fazendo sem roteiro. Eu sempre faço sem roteiro. Mas a ideia é mais ou menos essa. É mais ou menos isso. Eu quero que vocês simulem esse momento e depois a gente debate um pouco essa experiência que você teve, para, enfim, conversar um pouco sobre a expansão dessa experiência, para ver se ela é constante ou se ela não acontece todas as vezes. Porque vocês têm um hábito de pensamento, que é um comportamento determinado. Que é o como vocês pensam, o como vocês sentem e o como vocês agem. Se vocês entenderem esse processo, vocês conseguem, digamos, interferir no seu pensamento, interferir no seu sentimento e interferir na sua ação. Isso é transformar o seu comportamento. E assim que você consegue se motivar quando você está desmotivado, Assim que você consegue ter coragem quando está com menos coragem ou com covardia, entre aspas. Assim que você consegue ter autoestima quando está com baixa autoestima. Assim que você consegue ter alegria quando está triste. Então você tem um pensamento reestruturado, um sentimento reestruturado e uma ação, Que é a decisão, que ela pode literalmente modificar o pensamento e a emoção. Para que você tenha um resultado diferente e uma finalidade diferente na sua completude de comportamento. Então vocês podem literalmente mudar o seu humor, mudar o seu desejo, a sua vontade. E determinar o que vocês entendem em relação ao mundo. O como vocês se sentem ou como vocês pensam em relação ao mundo pode ser mudado. Esse é o ponto central dessa aula aqui. Vocês podem não manipular, mas interferir nas relações, interferir na gama de ações que vocês normalmente exercem. Vocês rastreiam o como essas ações normalmente acontecem. Depois que vocês rastrearem, vocês entendem o como elas acontecem. E depois que vocês entenderem, vocês podem literalmente mudar. Esse é um princípio de mudança. Por exemplo, eu não consigo estudar. Pensa o onde está, o que você sente ao estudar. Como você está agindo ou não, por que não está estudando. Quais as coisas que te instigam quando você quer estudar. Quais as coisas que não te instigam. Quais as coisas que te atrapalham. Quais as distrações. Quais os incômodos. Quais os rancores. Quais as dificuldades. Quando você tem um esclarecimento do cenário, pensando nos vários fatores que compõem esse resultado. Que é o caso de não conseguir estudar. Você consegue interferir em cada um deles. Com pensamento e com sentimento. E essa interferência é uma ação. É um modo de agir. É um modo de decisão complexa. É um modo estratégico. Então você está mudando o seu comportamento. Se você souber o porquê você não estuda. Se souber que é por causa do ambiente. Por causa dos familiares. Por causa de falta de material. Por causa de confusão mental. Por causa de falta de apoio. Por causa de carência afetiva. Por causa de, sei lá, inúmeros e infinitos motivos. Sabendo os motivos. Tendo consciência dos motivos. Você pode lidar com cada um deles individualmente. E lidando com cada um deles individualmente. Você consegue transformar a sua ação e o resultado. Se você quiser. Então essa aula aqui. Ela é uma aula de... Ela é uma aula teórica, é claro. Porque não tem como cada pessoa sentir de um jeito. Cada pessoa tem um contexto ali de pensamentos e sensações. Enfim, de mal-estar ou bem-estar psicológico. Mas tudo isso é gerenciável. Isso é fundamental. Para interagir com a diversidade da sociedade. Com a diversidade dos conflitos. Com o mundo adulto. Com o mundo do trabalho. Com o mundo do estudo. Então é uma teia de relações. Tenham isso em mente. Então é isso, pessoas. Essa foi uma aula completamente positiva. Só vou gravar a tela aqui finzinho. Para mostrar para vocês onde está a página. Que eu quero que vocês leiam. Que eu esqueci de gravar. Essa matéria aqui. Eu não li... Não vou ler para vocês o texto. Vocês leem por vocês mesmos. Essa pagininha curta aqui. Vai até aqui. Até aqui. Isso aqui não precisa. Essa parte final verde aqui não precisa. E é isso aí. Eu quero que vocês me respondam isso aqui. Eu vou formular a pergunta adequadamente. De maneira didática. De maneira compreensiva. E vocês podem responder no formulário que eu indicar para vocês. Na atividade. E essa aqui seria a aula de projeto de vida. Eu acho que é a quarta. Terceira atividade. Terceira atividade se não me engano. E é isso. Pessoas... Se o vídeo ficou confuso. Se tiverem qualquer dúvida. Me perguntem. Manda mensagem. Ou no próprio Google Sala de Aulas. Ou em qualquer outro lugar. Se o texto da... Da elaboração do questionamento ali. Da atividade estiver confuso. Também me perguntem. É um pouquinho estranho falar sobre o que pensa. Sobre o que age. E sobre as decisões. Sobre o que pensa. Sobre o que sente. Sobre o que age. Mas na formulação do texto ali. Eu vou tentar deixar o mais claro possível. Para que vocês consigam. De uma maneira bem pertinente. Fluir. Junto a esse exercício. Beleza? Desculpa a dicção. Desculpa os gaguejos. E o nervosismo. E barulho de fundo se tiver. Mas é mais ou menos isso. Eu estou meio cansado. Então também tem isso que piora a minha concentração. Para fazer o vídeo. Mas é isso aí. Valeu pessoas. Falou alunos. Até mais. Até breve.